Fala galera, beleza? Hoje é o dia. Mano, 3 versões de jogadores showtime e cara, todas elas sem travante. Uma finalização top e hoje vamos em busca dele. O homem que cheira a gol. O garotinho Haaland. Cara, vamos sonhar com ele porque hoje, quem sabe, ele não chega no time. Primeiro plano de jogo e essa é minha aqui. A única versão showtime que eu tenho é essa daqui do Neymar Jr. E cara, tá jogando até que bem. Tem uma finalização God e uma curva muito boa. Se liga, finalização e curva. É, eu dei uma modificada, mas é mais ou menos isso. A curva e a finalização muito legal. Vamos voltar porque hoje eu vou em busca do Haaland. E sim, eu já joguei com o Haaland, vai até sair uma gameplay e cara, na minha opinião, dos três, é o que tá assim, top. Ele dá passe, ele chuta, ele faz gol. Mano, o cara tá simplesmente top. Eu vou em busca dele. Primeiro, vamos aqui em loja, vamos comprar moedas e futebol. Opa, pontos e futebol não, cara. Moedas e futebol. Então, vamos aqui. Segunda leva chegando, pagamento concluído. Show de bola, vamos receber em 3.400, totalizando em 4.000 moedas e futebol. Vou gastar tudo? Não, não vou gastar tudo, cara. Vou gastar 2.000 moedas e futebol, apenas isso. Porque sim, vai vir mais jogadores showtime e muito provavelmente a próxima box vai ser com jogadores de meia atacante, meia, que são passes fenomenais. Então, sim, eu quero, eu tenho mais interesse em ter jogadores de meio campo com passe legal do que atacante. Então, vou deixar 2.000. Vou gastar apenas a metade, beleza? Então é isso, vamos começar. Lembrando, hoje eu não vou rodar em 900, porque, mano, rodar em 900 você economiza, mas o abalo é bem maior. Já pensou? Você ir lá rodar? É, vai acontecer. E você tirar 10 jogadores ruim? Mano, não dá. Então vamos rodar de 1 a 1 e vamos começar. Lembrando que eu já rodei duas vezes, então tenho apenas, é, apenas 148 jogadores. Fala aqui, você tirou alguém? Conseguiu contratar alguém? Sim, porque essa é a minha primeira tentativa e já não é jogador do que eu estou querendo, né, filhinho? Showtime. Eu não vi nenhum pack dessas novas cartinhas. Não sei se está com luzes diferentes, se mudou algum detalhe no pack open. Então, só vou contratar e vamos, mano, espero descobrir nesse pack open. É, a gente ainda está na expectativa de apagar as luzes, até agora, segunda tentativa, ainda não apagou. Itália, camisa 8, de qual, ah, beleza. Vamos continuar contratando, essa é a terceira tentativa. Nada, por enquanto, nada. Avança de novo, mas uma camisa número 18, centroavante. Contratar, beleza. Essa é a terceira, show. Avança, camisa 13. Estou na expectativa que venha praticamente a mesma coisa, filhinho. Show de bola. Vamos continuar contratando. Beleza, nada. Cara, pior que esse novo sistema é bem complicado. Você tem que praticamente zerar box para tirar alguma coisa, né? Inglaterra, 3 estrelas, camisa 14. Beleza, lá embaixo, contratar aqui. Sem, pra cima, nada. Até o momento, ainda não veio nenhum jogador brabo. Vamos continuar, cara. A gente ainda tem algumas tentativas. Dessa vez, veio goleiro. Quando vem goleiro, filho, ó, o Leno. Mano, eu tenho boas lembranças do Leno, cara. Já zerei muito evento com o Leno. O cara é simplesmente god. Vai por mim. O cara é muito bom. Quer dizer, lá no PES 2021, era muito bom. Aqui, eu não sei mais como é que ele tá. Se ele tá god, se ele não tá. Mas antes era monstro. Tá aí, mais um jogador. Três estrelas. Continuar contratando. Agora, nada. Beleza, avança. Essa de você ver as luzes do estádio. Mano, é meio mancada, filho. Você abre e você já sabe que não vai vir nada. Aí, é meio complicado. Mas, vamos lá. Continuar. Mais uma vez que não tem nenhum jogador. Cara, eu tô na expectativa de tirar o Haaland. Ainda. Ó, camisa 9. Um sinal, filho. Fica esperto. Eu ainda tenho 1.200 moedas. Então, 12 tentativas. Vamos continuar contratando. Agora, nossa. Nenhum jogador. Beleza. Mano, 12 tentativas, filho. É isso. É o que a gente tem. Agora tem 11, né? Vamos continuar. Contratar. Nada. Beleza. Avanço outra vez. Mano, a gente tá só avançando. Camisa 10 aí do Aston Villa. Quem é o camisa 10? É o... Olha só, cara. É um ponta, mano. Show de bola. Mil. É o restante agora. Nada. Cara, Ederson. Jogador do Atalanta. Continuar contratando. Não. Não é jogador especial. Caramba, velho. Demora, hein, filho. O que é isso? O que é isso, cara? Vamos continuar. Pular. Pular aqui. Beleza. Agora. Nada. Eita, Lele. Beleza. Vamos pular outra vez. Ainda tenho 700 moedas e futebol. Continuar contratando. Vamos que a gente tem um sonho. Nossa, rodou ali. Nossa, tá carregando meu jogador épico. Não veio. Beleza. Inglaterra. Pular. Mais um volante. Pelo menos não foi goleiro. Agora. Não. Não, cara. Caraca, velho. O que é isso? O jogador está usando quatro. Deve ser volante, zagueiro. Beleza. Sem moedas e futebol. Beleza. Tranquilo. Camisa 99. Centro avante. Beleza. É isso. Vamos continuar. F mais três. Uh. Ele veio, cara. Vamos. Haaland. Vem pro meu time, garotinho. Vem pro meu time, seu lindão. Inglaterra. Pode ser. Tem dois da Inglaterra. Mano. Haaland. 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 Não. Halequeno. Uh. Mas Halequeno também é bom, cara. Halequeno é bom. Beleza. Cara, viu? Hale. A gente ainda tem chance, mano. Ainda tem chance. É isso. Tá aí o garotinho. Beleza. Vamos pular. Porque ele tá na... Mano, vou até bloquear aqui, ó. E pra galera que me pergunta. Por que bloquear o jogador? Ó. Se eu tentar vender, eu não consigo. Eu tenho que desbloquear pra poder vender. Então, bloqueado já... Você não consegue vender. Quer dizer, consegue. Se você for lá e desbloquear. Então, tem o quê? Três tentativas. Haaland. Não vai, né? Beleza. Contratar. Quem sabe agora. Quem sabe na... Tá aí. Não. Não é jogador. E você viu, né? Mudou as cores. Agora é azul. Top demais. Última tentativa. Agora... Haaland. 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 Não. Não é Haaland. Beleza. Vamos pular. Tirei apenas um jogador. E dos três, era o segundo que eu mais tinha interesse. Haaland era o primeiro. Não consegui. Mano, eu vou tentar, cara. Eu ainda vou tentar, mas tem outro vídeo. Hoje, ficar apenas com esse garotão. Temos um novo centravante, hein, filho? Um metro de 38, 29 anos. Atacante, pivô. E tem uma finalização top. É isso. Depois, vou evoluir e deixar no time pra gente jogar junto com o Harry Kane. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê em um próximo vídeo. Hoje, o Packing Open rendeu, cara. A gente rodou o quê? 20 vezes e tirou um jogador showtime. É isso. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê em um próximo vídeo. Beleza? Valeu? Fui!